Mas eu discordo que seja tão simples como as pessoas já não estão dispostas a pagar. Acho que temos bons exemplos de que as pessoas estão dispostas a pagar. Pegando-se calhar num setor criativo também, mas que teve esta revolução, em que esta revolução começou há mais tempo, na música nós vimos completamente o fenómeno. Até pela pirateria, e portanto não por um negócio alternativo legítimo, que aconteceu o declínio muito grande do consumo de música, da compra de disques, de CDs, por aí adiante, porque as pessoas passaram a ter facilmente acesso a esses conteúdos de forma ilegal, mas para a qual, penso eu, não havia sequer muita sensibilidade. E portanto não era aquele crime mais concreto, ou pelo menos não era percebido assim. E houve uma primeira mudança em que se percebeu que, de forma simplificada, antigamente os músicos davam concertos para vender discos e passaram a oferecer discos para vender concertos ou para trazer as pessoas aos concertos. E portanto passaram a ter uma fonte de receita muito diferente e, de certa forma, até se democratizou mais a oportunidade, por exemplo, para bandas ou para artistas novos, porque a partir do momento em que a disseminação da sua música é gratuita e sem fricção, então mais facilmente eles encontram os fãs que depois estarão dispostos a pagar os bilhetes, numa análise simplificada. Mas, curiosamente, a prova de que, sim, portanto, continua a haver amantes de música e que estão dispostos a pagar, mas, calhar, mais dispostos a pagar para ver um concerto do que para comprar um disco, nós vemos que o tema da fricção é que me parece que é relevante, que é, a partir do momento em que apareceram serviços, como os que existem hoje, de vários fabricantes, que distribuem por um preço relativamente baixo, mas que mesmo assim remunera devidamente os artistas, o acesso fácil a catálogos muito grandes de música, as pessoas mostraram que estavam disponíveis para pagar e todas as grandes plataformas de música hoje em dia têm números crescentes de subscritores e conseguem, tanto quanto eu sei, remunerar os artistas de forma adequada. Portanto, não é o caso de que as pessoas não estivessem dispostas a pagar até pela música consomem no que era o equivalente aos discos antigos, é que precisam de, ou esperam, que esse acesso seja simples, que o pagamento seja sem fricção. E, portanto, eu penso que no caso dos conteúdos é a mesma coisa, as paywalls são um bom exemplo de que, acho que ainda não estabilizámos a melhor funcionalidade e a forma mais sem fricção de as implementar, mas uma vez que o encontremos, provavelmente vamos ter essas receitas crescentes. Eu, pessoalmente, voltei há uns meses a assinar uma revista que tinha deixado de assinar há 10 anos, porque, de facto, por um lado sentia que não tinha tempo para ler todos os meses e, por outro lado, sentia, ou parecia-me que tinha acesso a conteúdos de igual qualidade ou de semelhante qualidade na internet. E, justamente, porque me cansei da paywall que eles implementaram. Portanto, neste caso concreto, para o meu tipo de utilização, para o meu tipo de consumo, acho que a paywall foi perfeita porque voltaram a ganhar um assinante. Agora, não há uma única solução que serve a todos e, portanto, o que é também assustador, mas, por outro lado, fascinante, é que vamos ter de fazer este processo de descobrir como é que chegamos outra vez a cada um dos clientes, porventura, de formas muito diferentes. Mas a internet é muito, muito adaptada a isso. Toda a forma como o marketing tem evoluído na internet é muito acerca de personalizar, muito acerca de dar a experiência específica para aquela pessoa. no fim do dia, se nós voltarmos a ter uma indústria como a das revistas, de facto, a conseguir receitas que sustentem a todos os profissionais que para ela contribuem e devidamente, mas em que cada pessoa tem quase a sua revista personalizada, acho que isso é uma revolução muito saudável e win-win, digamos assim.